Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Fabiana e no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo flores na bolacha de madeira, ok galera? Então assim, a flor ela se chama íris, olha só que coisa linda! A primeira vez que eu vi essa flor foi a Alessandra de Diadema que me mandou a foto, né? A Alessandra tá lá no meu grupo, um beijo, Alê! E a Alessandra me mandou essa foto, eu achei a flor bem interessante, bem bonita e aí eu imaginei que fosse uma orquídea, né? Olha só, ela não lembra bastante uma orquídea? Só que daí eu fui pesquisar direitinho e eu vi que ela é da família dos lírios, né? Então assim, ó, coloquei folha de lírio nela, tá? Ó, que ela é da família do lírio, certo? Essas flores eu vou estar montando aqui com vocês, gente, na bolacha de madeira, tá? A bolacha de madeira, ó, bem rústica, tá vendo? Eu não lixei, eu não quis passar verniz Eu só pedi pro meu marido fazer os furos aqui, ó, com a furadeira pra mim Onde eu vou estar encaixando as minhas flores aqui com vocês no passo a passo, tá bom? E quero mandar, gente, um beijo pra Rosângela, minha cliente, né? Ela comprou frisadores comigo, já recebeu, fiquei bem feliz por ela Um beijo! É Rosângela Castelo de Fortaleza, tá? Um beijo, lindona! Quero mandar beijo pra minha amiga Cal, do canal Cal Arranjos e Variedades, né? Passa lá, gente, dá uma olhada no canal dela, se gostar, se inscreve O canal da Iraneide Almeida também é uma amigona minha E o canal Artes Lorena 2, que é da Kelly Eu vou deixar os links todos na descrição desse vídeo Pra quem quiser tá conhecendo, tá bom? Olha só, gente, os frisadores que eu vou usar hoje pra tá fazendo essa flor É esse frisador aqui, ó É a Tulipa P, tá? Tulipa P Vou tá usando a folha da Orquídea G Olha que linda Maravilhosa, né? E vou tá usando a folha da Tulipa Elizabeth Linda, né? A folha da Tulipa Elizabeth Ela parece bastante com a folha do Lírio, né? Por isso que eu vou tá usando ela, ok? Lembrando que os frisadores que eu utilizo aqui no canal São os frisadores do Marcelo Fontainha de Melo, né? Frisadores em resina, com ótimo acabamento Gente, são maravilhosos, olha Tá dando pra vocês verem esses detalhes, ó? É esse movimento aqui que faz ficar bonita, assim, a pétala da flor Olha Tá dando pra vocês verem direitinho, tá? Olha que lindo Tá vendo? Quem quiser tá adquirindo o catálogo Chama a gente no WhatsApp Eu deixo o banner aqui em cima com o telefone das representantes E eu deixo na descrição do vídeo também, tá bom? Entra em contato com a gente Pede o seu catálogo Faz o seu orçamento, tá gente? O preço tá baratinho demais Vocês vão gostar do preço, tá? Então vamos lá pro nosso passo a passo Eu espero que vocês gostem Já volto Bom gente, eu comecei o passo a passo Pegando o frisador da Tulipa Elizabeth E risquei no EVA verde claro Risquei também com o frisador da Orquídea G E vou tá recortando Nessa hora não precisa muito cuidado, né? Pra tá recortando Porque depois eu vou tirar as sobras de EVA, né? Depois que eu frisar Aí recortei a folha da Orquídea Orquídea Recortei a folha da Tulipa Elizabeth Que vai ser a folha do Lírio, né? E peguei o frisador da Tulipa P E risquei duas pétalas Aí vou recortar bem direitinho, né? Eu já deixei o meu ferro esquentando Lembrem-se sempre, gente De deixar o EVA amolecer, né? Tem que esquentar direitinho no ferro Pra ficar molinho, ok? Pro seu frisado ficar maravilhoso, né? Olha só Coloquei já uma pétala da flor no ferro Pra esquentar Deixei amolecer bem E comecei a frisar O frisado fica maravilhoso Olha só Eu tô usando esse frisador da Tulipa, né? Pra fazer essa flor E logo mais eu estarei fazendo também a Tulipa P com ele, né? Que vai ficar uma Tulipa Baby super linda Tô frisando a segunda pétala Olha que lindo que fica esse movimento, gente Fica maravilhoso, né? Aí coloquei já pra frisar a folha da Tulipa Elizabeth Coloquei no frisador Olha só É só você encaixar a tampa direitinho E colocar o peso do seu corpo Olha que lindo Fica muito fofa essa folhinha Linda mesmo Vocês vão amar, viu? Aí peguei a folha da Orquídea G Eu quis colocar essa folha Porque ela é mais larga do que a da Tulipa, né? E eu queria dois tamanhos de folha Nesse meu arranjo, ok? Olha só Frisei Olha que lindo que fica, gente Esse frisado maravilhoso, né? Aí eu vou tá recortando bem direitinho, né? As folhas e as pétalas Nessa hora você mantém a mão firme, né? Como eu sempre digo Pro seu corte sair bem limpo Não ficar picotado, né? Em volta das folhas e nem das pétalas O frisador já te mostra certinho Onde você precisa tá recortando Olha só É só seguir o contorno que o frisador deixa Que vai ficar maravilhoso o seu trabalho, ok? Olha que linda Aí, gente Eu peguei o isqueiro E vou tá dando uma esquentadinha Nas pontas dessa pétala E dando beliscõezinhos, olha Pra ficar mais rodadinha ainda Cheia de babadinhos, né? Olha como fica fofa Tá vendo? Eu uso o isqueiro no meio Pra dar uma emborcada a mais Que eu quero o miolo da minha flor Bem fechado, certo? Aí pra pintar, gente Eu usei a tinta de tecido Magenta número 549 Olha só Vou esfumar somente a pontinha Das duas pétalas emborcadas Que são o miolinho da flor Olha, tá vendo? Aí vou pegar a tinta PVA violeta Número 516 Vou tá molhando a esponjinha E vou tá passando somente em cima Na bordinha, ok? Olha, na bordinha das duas pétalas Que vão formar o miolinho da nossa flor Aí, gente Essa flor Ela vai usar Nós vamos usar Onze pétalas, tá? Eu separei mais seis pétalas Vou tá Esfumando a ponta delas Né? Dos dois lados Que são essas seis pétalas Que vem logo após as duas do miolinho Ok? E as últimas três pétalas São as pétalas Que ficam mais caídas Né? Olha só Usei a tinta magenta também Vou tá esfumando a pétala inteira Dos dois lados, ok? Com essa tinta magenta E aí, molhei a tinta violeta E vou dar uma passada por cima Pra dar uma escurecida a mais, tá? Passei nas bordinhas também A tinta violeta, ok? Pra folha Eu uso sempre a tinta verde musgo É a tinta PVA verde musgo Número 513 Molhei a buchinha E vou tá dando uma esfumada Nas minhas folhas Dos dois lados, gente Olha como fica lindo Quando você passa a tinta O frisado destaca mais ainda, né? Então fica maravilhoso o seu trabalho Passei nas bordas As folhas também Olha que show Aí vocês vão precisar Do arame encapado verde Eu tô usando o arame Que o Marcelo me enviou, né? Está disponível pra venda também Esse arame O rolinho vem 10 metros, ok? E nós temos verde Ou branco Colei atrás da nossa folha Olha, colei atrás da folha da orquídea E vou colar atrás da folha da tulipa Elizabeth também, né? Eu gosto de tá arameando atrás das minhas folhas Pra dar uma sustentação legal E depois eu posso tá dobrando elas pro lado que eu quiser Deixando elas na posição que eu quiser Certo? Pra montagem da flor Eu peguei um arame galvanizado Número 16 Dobrei a pontinha dele Formando um ganchinho E vou tá começando a montar a nossa flor Com as duas pétalas mais emborcadinhas Certo? Peguei a cola instantânea Passei embaixo Vou tá colando No nosso ganchinho Essas duas primeiras pétalas Elas ficam bem em pézinhas Uma de frente pra outra Tá bom, gente? Olha só Essa parte emborcadinha dela fica pra fora Olha Ela forma como uma conchinha Assim como vocês tão vendo no vídeo Fica bem fofo esse formato Passa a cola direitinho no araminho do ganchinho Pra não aparecer dentro da flor, tá, gente? Olha só Aí separei as três próximas pétalas E vou tá colando Intercalando Com essas duas primeiras do miolinho Passo cola só embaixo Na pontinha, né? Aí você vai olhando Se precisa mais cola Vai fazendo os ajustes Que você achar necessário, ok? Olha como já vai formando Já vai tomando forma A nossa flor, gente Aí peguei as outras três pétalas, né? Olha só Vou intercalar Essas três pétalas Eu já deixei um pouquinho mais aberta, né? Do que as cinco primeiras Pra tá formando essa nossa flor Iris Maravilhosa Linda Vocês vão amar fazer, viu, gente? Muito linda mesmo Olha só E aí sobraram as três últimas pétalas Que foram as que eu pintei por inteiro, né? Vou tá, olha só Com o isqueiro Dando uma emborcadinha nelas pra fora Porque elas ficam bem caidinhas mesmo, né? Passei cola só na pontinha E coloquei Olha só Intercalando Essas três últimas pétalas Essas três últimas pétalas Elas ficam bem caídas, certo? Olha só Colei as três últimas pétalas Olha como fica o formato, viu? Muito linda essa flor, né, gente? Espero que vocês gostem Eu amei Peguei o espaguete, né? Que é a mangueirinha de silicone Passei no arame do cabo da flor Dobrei o ganchinho, né? Do arame pra prender bem o espaguete embaixo E aí vocês vão precisar da fita floral verde Pra tá encapando o cabo da nossa flor, né? Coloca a fita floral embaixo na flor Em cima do EVA, tá? Pra ficar bonitinho o acabamento ali, né? Na junção das pétalas embaixo, olha E aí é só você ir esticando a fita floral Pra liberar cola E vai encapando o cabo da flor Até a altura que você quiser colocar A sua primeira folha, certo? Eu coloquei as duas folhas da tulipa Elizabeth Uma de frente pra outra E a folha da orquídea, que é a mais larga Eu coloquei mais embaixo Que eu queria que ela ficasse mais próxima Da bolacha de madeira, ok? A quantidade de folhas também É você quem vai decidir Depende muito do tamanho da bolacha Que você vai tá usando, né? Olha só E aí é só encapar até embaixo Dobrei as folhas na posição que eu queria E vou começar agora Tá montando o nosso arranjo Olha só É só você encaixar o cabo da flor Certo? Nos seus buraquinhos, né? Que já foram feitos na bolacha Eu não passei cola Porque eu não vi necessidade Eles já entraram bem justos, né? Mas se você quiser Você dá uma gota de cola quente E aí você vai posicionar As suas flores Da maneira que você preferir, né? Eu coloquei as minhas maiores atrás As médias no meio E a pequena na frente Ok? Entortei o cabo delas E pra não ficar muito liso embaixo Sem nada, gente O meu marido fez uns furinhos menorzinhos, né? Pra eu tá colocando Umas florzinhas Pra dar mais um charmezinho No nosso arranjo Espero que vocês tenham gostado Desse passo a passo Minhas amigas e meus amigos Nosso arranjo terminado Olha que lindo Maravilhoso que ficou Aí você faça as suas flores Na cor que você preferir E quem gostou Por favor Curte, compartilha Me ajuda a divulgar mais esse trabalho Ok? A gente se encontra no próximo vídeo Beijos! Tchau Tchau